So, eu vou dar letra do suraj Ali, olha, sus Corpoz! Contro com o atopo! Solos! Corpoz! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A minha vida perto de você, eu aço da minha Só fico regele tê, tu regina a minha Suzei em zei te iubi mais muito E do a secundão eu creio mais forte Numai por você, regina a minha Só uma vez da minha A minha vida perto de você, regina a minha A minha vida perto de você, regina a minha Suzei em zei te iubi mais muito E do a secundão eu creio mais muito A minha vida perto de você, eu aço da minha Fico regele tê, tu regina a minha Que é a minha vida A minha vida perto de você, regina a minha Eu cheiro as coisas que eu não lavo a zupa Piti Pentro piti, piti, piti E o familiar do piti De zi em zei te iubi mais muito E do a secundão eu creio mais muito E do a secundão eu creio mais muito De zi em zei te iubi mais muito E do a secundão eu creio 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 mais muito E na sua mare are valvoare O zí, o zí, eu te iuboço mais bom E lágras tine eu aço, não vai eu bom O zí, eu lágras tine eu aço Só fio regele teu, tu regina O zí, o zí, eu te iuboço mais bom E lágras tine eu aço, não vai eu bom O zí, eu lágras tine eu aço Só fio regele teu, tu regina Música Música Salome Mai bine vreo tine frumoasa Ce ne place nouă bárbaților Când intra femeile în sistemul lor Sistemul number one În un așa mare și toate doamnele Dar Dumnezeu fericire și un om Música 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 Não, não, não... E me dou Ramona, me dou sororile ei E me dou Regina ei, sochinha Regina, 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 sora ei Regina, 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 Regina sem sororile ei Ramona, Ramona, Ramona 1, 2, 3, e vai! 1, 2, 3, e vai! 1, 2, 3, e vai!